Música Em discurso na tribuna durante a sessão ordinária de segunda-feira dia 27 de abril o vereador Pastor Vilmar Silvestre repercutiu o problema das obras estaduais paralisadas em Anápolis ele destacou a situação do novo presídio e do centro de internação de menores Até hoje pela manhã por volta de 10 horas o estado ainda não tinha repassado o pagamento das parcelas que estão em atraso e a empresa não sabe o que fazer, porque a empresa dispensou 250 trabalhadores que foram colocados na rua exatamente por não ter dinheiro para manter os trabalhadores ali sem trabalho e o caso tem 6 trabalhadores num trabalho, numa obra daquele tamanho, vereador Heber daquele tamanho tem 6 trabalhadores para não deixar as formas das colunas perder esses 6 trabalhadores estão trabalhando ali para proteger essas formas foi o que a empreiteira nos falou Lamentamos profundamente tudo isso que está acontecendo na nossa cidade São obras que é importante que a população saiba Essas duas obras, essas duas obras, senhor presidente, me afirmou a empresa que o dinheiro de ambas estão gerando juros para o estado o dinheiro está na conta, segundo a empreiteira quero deixar bem claro isso que o dinheiro está gerando juros para o estado mas o senhor governador não determina a pessoa responsável para que repasse esse pagamento o dinheiro está parado nós não estamos aqui pedindo ao governador claro, nós cobramos também, como foi feito aqui pelo vereador Jackson também pela participação do Frei Valdaí as obras do estado que estão paralisadas o centro de convenções e as outras obras mas o que me preocupa, essas duas obras é que a questão não é dinheiro o dinheiro, esse dinheiro das duas obras do presídio e do case é uma verba do governo federal claro que a sua totalidade do case é do governo federal e do presídio tem uma contrapartida do estado nós estamos falando aqui, cobrando eu não sei já quantas vezes nós usamos esse tribunal para falar de uma obra que está paralisada paralisada e o dinheiro está na conta gerando juros isso me garantiu a empreiteira hoje pela manhã e aí e aí e aí Obrigado.